E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaziada, o vídeo de hoje aqui é uma notícia aqui que eu descobri, tenho quase a certeza que é a respeito disso, tá? O porquê que a empresa larga de lado o Tubarão Evolution e o Tubarão World, tá? O Hungry Shark, beleza? Por quê? Assiste o vídeo até o final que vocês vão ficar de boca aberta aqui o que eu descobri hoje, tá galera? Mandei várias mensagens pra eles não me responderem, ignora o Tuba, tá? É aquilo que eu falei pra vocês, eu posto jogo há tantos anos, somente eu no Brasil aqui praticamente, né? Que foca geralzão aí, eles nunca me deram um apoio, beleza? Aí tu vai na gringa lá, eles ficam postando na página oficiais lá, os canais gringos lá que utilizam a mod, utilizam a hack, entendeu? A empresa não tá nem aí pro jogo, não tá nem aí pra gente aqui, mas tá maneiro, eu curto o jogo e não vou parar de jogar, tá? Então vamos lá que eu vou estar entrando no site aqui pra mostrar pra vocês aqui, ó Vou entrar aqui no site aqui, ó, tá vendo esse site aqui, ó galera, ó? Ó, tô passando aqui direto, então aqui tem um total de 200 jogos Aqui eu descobri, galera, tá vendo aqui, ó, jogos mais rentáveis Isso aqui é no ranking do Brasil, imagine no mundo, tá rapaziada? Aí você vê em primeiro lugar aqui, ó, o Free Fire Tem o Candy Crush aqui, ó, tem o Coin Master e Call of Duty Aí tem o Lorde, parceiro daqui são os primeiros mais rentáveis, tá? É onde a empresa ganha muita bufunfa, beleza? Ganha muita bufunfa, ah, mas Tuba, o que você tem a ver? Olha aqui, ó galera, ó, aí vem aqui na linha de baixo aqui, ó Vem o Pokémon em sétimo, Roblox, é, Roblox não, Roblox em oitavo Rapaziada, é o seguinte, Roblox, falando em Roblox Corre aí, primeiro link na descrição, é o meu canal novo Tô postando Roblox direto Só zoeira, galera, só zoeira, eu tenho certeza que vocês vão curtir Se você ainda não foi lá, rapaziada, corre lá, assiste o vídeo Pronto, like, se inscreve no canal, mas assiste até o final, tá? Pro YouTube não fazer o que fez com o Tubarão Arena aqui Conta com o seu apoio, tá rapaziada? Aí você vem aqui, ó, vai passando a lista aqui, ó Ó, vários jogos aqui, ó galera, tem o jogo do Peixinho aqui, ó galera Top War, Top War, né? Aqui, ó, tem o Clash Royale, um jogo sensacional Pra vocês terem ideia, meu canal começou com o Clash of Clans E depois com o Clash Royale Esse aqui, depois eu vou ver, cara, esse Royale match aí Que eu não sei o que que é, tá? Tem o Mir 4 Ó, vai passando aqui, ó, vamos lá Tem até um disco voador aqui, rapaziada É a mais no disco voador, hein, depois eu vou ver essa parada aqui, hein, galera Ó, Clash of Clans, onde tudo começou A história do Tuba Eu agradeço demais esse jogo aqui Rapaziada, na época de CV9, Tubarão aqui era pro play Jogava muito, tá? Humilde, humilde, tá, galera? Humilde, tá maneiro, beleza? Aqui, ó, vamos passando aqui, ó Tem bagulho de cassino, tá? Aqui um bagulho de jangada Ó, rapaziada, esses jogos aqui são mais rentáveis Vai vendo aí, ó, galera, vai vendo, pá Beleza Ó, vamos passando aqui rapidinho Pra não demorar Pra vocês terem uma ideia Que eu vou tá falando o motivo, galera Já falei, na verdade, o motivo, tá? West Game aqui, ó, galera Até o do Van Damme aqui, rapaziada Ó, War Robot, já joguei o War Robot Tá aqui também Aqui não aparece a numeração Que eu até perdi as contas, tá, galera? Vai passando aqui, ó, galera, ó Tem o Minecraft aqui que é pago, galera É pago Tem o Brawl Star aqui, ó Que sensacional o Brawl Star Tá bem distante, né? O jogo mais jogado aí pela Supercell Acredito eu no Brasil Tá maneiro, ó Ó, rapaziada, vai passando aí Vai passando Beleza, aqui, ó Esse de robô aqui também é top Olha aqui o Last Day, galera Eu joguei muito tempo o Last Day Vocês sabem disso Tem muito que sabe disso E acabou, cara Aqui, ó O Last Day tá aqui no finalzinho Acabou, ó Jurassic World, não sei o que lá Ah, esse jogo aqui Que eu joguei também Já gravei esses dias aí Então, rapaziada É o que eu falo pra vocês O que que acontece? A empresa não ganha dinheiro Não ganha Aqui tá entre os 200, acredito que nem entre os 500 Então, é muito hack É muito mod A galera não gasta dinheiro no jogo Então, o que que eles fazem? Eles ganham dinheiro com anúncio Então, já que a galera não gasta dinheiro no jogo Eles não têm condições de manter uma equipe Focada 100% aqui, rapaziada É por isso que não sai atualização É por isso que demora demais A lançar várias criaturas Entendeu? Tá aí Tá aí a explicação É porque o jogo não rende pra eles, galera O jogo não rende pra eles Aí a gente fica nessa sofrência aqui, tá, galera? A gente fica nessa sofrência aqui, ó Vamos passando aqui, galera Quem vai jogando aqui Eu tô boladão Vai no segundo canal, galera Dá essa moral pro tubarão Quero ver geral assistindo o vídeo até o final aqui, ó, galera, ó Olha aqui pra vocês terem uma ideia, ó Esse aqui, ó Não tá full Estamos no nível 4, hein Vai jogar com ele aqui Vamos ver quantos que não tem full Mais um aqui não tá full Outro tem 3 não full, galera 3 não full Então, vamos deixar esse aqui full logo aqui Vamos jogar com ele aqui Não vou equipar com nada Vou com tudo aqui pra brincadeira aqui, galera Oceano gelado aqui O barulho tá irritado Tá bolado aí demais, tá? Conto com o apoio de vocês aí no canal novo aí Porque a gente vai tentar evoluir aqui, galera Vai tentar evoluir aqui o máximo que puder Entenderam aí, rapaziada? O motivo Por que Que O jogo tá em baixa E a empresa não notou ali É isso aí, galera Não dá dinheiro Ele não ganha dinheiro Entendeu? Aí acontece essa parada aí Se ele estivesse ganhando dinheiro ali, rapaziada Aí Era certeza de sucesso aí E a gente tá tendo várias atualizações Que o jogo é sensacional, tá, galera? O jogo é sensacional Mas Por um lado até entendo eles, galera Até entendo eles aí, ó Um exemplo Eu posto vídeo todo dia pra vocês aí, galera Eu posto vídeo todo dia Minha receita aqui É nada, cara É nada Por quê? Eu tenho trezentos e poucos mil inscritos Porra, mais nem quinhentos assistem meu vídeo Entendeu, rapaziada? Eu tô aqui porque eu gosto pra caraca Porque se fosse Pra pensar como receita Essas paradas Eu já tinha parado de gravar, galera Já tinha parado de gravar, tá? Que Você pega canais aí Com poucos inscritos Entendeu? Pega canais com pouquíssimos inscritos aí Com muita views Entendeu? Um exemplo Canal de dois mil inscritos aí Pegando mais views do que eu Com trezentos e cinquenta mil Entendeu? Não tem lógica isso, rapaziada? Não tem lógica isso? Eu não paro porque eu curto demais, mano Daí Sou apaixonado em gravar Sou apaixonado em trocar ideia com vocês aí Nos comentários, pá Entendeu? Infelizmente eu não tenho tempo Opa, subiu de nível, hein Infelizmente eu não tenho tempo pra fazer live Infelizmente, tá, rapaziada? Por quê? Qual é a minha rotina? Vamos contar pra vocês a minha rotina, galera O negócio aqui é um bate-papo sadio com vocês aí Minha rotina, galera É o seguinte Eu acordo todo dia Seis e meia da manhã Sete horas da manhã Beleza? Ó, tem um horário bom Que dá pra você tirar uma soneca legal, tá? Beleza Pega, pega, pega Não vai deixar fugir? Vai deixar fugir? Vai deixar fugir? Tô sem turbo Fui, galera Pô, meus mascotezinhos Aí, beleza Me arrumam e vou pro trabalho Tá? Aí vou trabalhar Aí sabe que hora eu chego em casa? Nove horas da noite, molecada Por quê? Nove horas da noite Porque só de engarrafamento Eu pego uma hora e meia Todo dia Uma hora e meia Às vezes até mais, tá, rapaziada? Às vezes até mais Eu pego de engarrafamento Beleza? Quando o trânsito Tá muito ruim, galera Aí dá ruim mesmo Aí vou mudar Uma hora e meia pra aí Uma hora e meia pra voltar Eu chego em casa Às nove horas da noite Nove horas da noite Eu pego Tomo banho Janto Pá, não sei o que lá E venho gravar Aí quando sai que hora Eu vou terminar de fazer meus vídeos? Uma hora da manhã Olha a rotina do tuba Uma hora da manhã Pra poder pegar aí Trezentas mil, galera Aí É zoeira, né? É zoeira, rapaziada É zoeira, né? Me matou aqui Tá maneiro É zoeira demais, né? Uma hora da manhã E os vídeos chegar aqui Pegar quinhentas views Entendeu? E o YouTube não ajuda Posto vídeo todo dia Tem canais aí que postam Não é lamentando não Os caras merecem, tá? Mas tem canais que postam vídeo Por semana, um vídeo por mês E pegam mais vídeo do que eu Mas tá maneiro Vamos lá, galera Vamos lá que a gente vai tentar Deixar esse full aqui Eu quero ver o comentário de vocês aí A respeito Dessa Parada que eu trouxe pra vocês Essa teoria aí De porquê não tem atualizações, tá? Eu tenho certeza, galera Que é por isso O jogo não ganha dinheiro, porra O jogo não ganha dinheiro Como que o jogo vai... A empresa vai focar no jogo E apesar que muita gente Baixa o jogo É impressionante isso É que muita gente Baixa o jogo E o jogo não é rentável, cara É que me explica isso Que macumba é essa, rapaziada? Que macumba é essa? É doideira total, cara Eu vou ver se eu acho Pra vocês aqui O ranking Depois eu vou num próximo vídeo Vou ver se eu acho O ranking do... Do jogo, tá, rapaziada? O ranking do jogo aí De mais rebaixado no Brasil Beleza? Mas vamos lá Vamos terminar aqui Nossa DMTzinha aqui Tá maneiro Opa, opa, opa Aí sim, carota Aí sim Todo vai comer, hein É, molecada Ó, subimos de nível aqui Dei uma paradinha aqui Pra fazer um negócio aqui E já subimos de nível Tubarão Branco pegou a gente, hein, galera Tubarão Branco pegou a gente Corre, 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 corre Quase que ele me mata Se ele me mata Eu encerro a brincadeira, tá, galera? Se ele me mata Eu encerro a brincadeira Vambora É por isso que o jogo tá falindo, galera É por isso Eu pegava aí muitas views Pegava 100 mil views no jogo Caraca, era sensacional 20 mil, 30 mil E agora o quê? 500 views E eu tava vendo os canais dos gringos lá, rapaziada Cara, eu não tô pegando views não, hein, tá? Nenhum gringo, mano Nenhum gringo eu tô pegando views, tá? Então, beleza, rapaziada Eu espero que vocês aí, ó Abrace a causa com o tuba, velho Abrace a causa com o tuba Deixa nos comentários o que vocês acham aí Beleza, sai daqui Sai daqui, tubarão branco aqui Porque é de extrema importância aí A ideia de vocês, tá, rapaziada? Então, como que vamos aqui, ó Porque a gente subiu quantos níveis aqui Vamos ver quantos níveis a gente subiu aqui Nível 4 Acho que a gente chegou pro nível 6, tá, galera? Vamos ver se chegou pro nível 6 Nível 7 não Então, ó, brota aquele like Tamo junto, abração Fui